A tarde de hoje foi marcada por acidentes de trânsito na zona leste de Manaus. Um carro invadiu a grade do hospital João Lúcio e no Nova Vitória duas pessoas ficaram feridas depois de serem atingidas por um caminhão. O caminhão descia uma ladeira no Nova Vitória quando atingiu uma lanchonete e dois mercadinhos. Cícero da Silva, de 62 anos, atravessava a rua no momento em que o veículo perdeu o controle. Ele foi arrastado pelo caminhão e ficou preso nos escombros. O idoso foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo com ferimentos graves. A segunda vítima foi uma mulher de 31 anos que teve ferimentos leves e foi atendida pelo SAMU. O motorista fugiu do local. E na Alameda Cosme Ferreira, este carro saiu da pista e foi parar nas grades do hospital e pronto-socorro João Lúcio hoje à tarde. O trânsito na via ficou congestionado e não há informações sobre feridos. E também hoje à tarde o incêndio destruiu parte de uma empresa no São Jorge, zona oeste da capital. Não houve feridos. Uma fumaça branca logo se espalhou pela área. O incêndio foi no depósito de peças de carro dessa concessionária no São Jorge, zona oeste de Manaus. Segundo informações de um dos funcionários que não quis gravar entrevista, uma empresa terceirizada estaria fazendo um trabalho dentro do depósito utilizando solda, o que pode ter ocasionado o incêndio. O corpo de bombeiros precisou usar dois carros e 20 mil litros de água para conter as chamas. Nós já utilizamos esses 20 mil litros de água, a viatura de apoio já foi fazer um abastecimento, então ela tem em torno de 10 mil litros e nós vamos ter essa reserva aí para poder continuar nesse trabalho. O depósito tinha muitos produtos inflamáveis como pneus e lubrificantes, o que facilitou que as chamas se espalhassem rápido. O que queimou foi variado, tinta também, eu estou mantendo um pouco de cuidado porque está estourando algumas latas de tinta, em função do combustível que tem nela, do óleo que tem nela. E aí nós estamos tendo mais cuidado, mas foi esses materiais dos carros aqui. Ninguém ficou ferido, a responsabilidade do incêndio vai ser apurada. Começa em Manaus as ações de combate à malária. O Tarumã, na zona oeste, onde há maior número de casos da doença, foi o primeiro a receber os agentes de saúde. Todo cuidado é pouco. A família inteira da dona de casa, Viviana Silva, contraiu malária. Eles fazem parte dos 3.900 casos da doença confirmados em Manaus nos primeiros seis meses do ano. E ajuda a gente a furar o nosso dedo para comprovar, né? Que muitos sintomas são de gripe, assim, mas a gente tem que fazer a prevenção, né? Os moradores do bairro Tarumã, na zona norte, são os mais expostos à doença. A Delson Martins é caseira em uma chácara. Ele é o único que ainda não adoeceu na casa dele e onde ele trabalha. Tem que se prevenir, né? Porque atualmente está dando muita malária aqui no bairro. Muita mesmo. Agentes da CENSA, com o apoio da CEMUSP, realizaram no Tarumã uma ação de prevenção e combate ao mosquito emissor da malária. Entramos com a ação de termonebulização, que é o fumacê, né? A dispensação de medicamento, né? O antimalárico. E também tivemos a parceria muito importante da Secretaria de Limpeza Pública, que está eliminando os criadouros, que é a borda do Igarapé do Tarumã. No interior do estado do Amazonas, a situação é preocupante. Na cidade de São Gabriel da Cachoeira, já foram confirmados 9.300 casos de malária. Um aumento de 67% em relação ao mesmo período de 2017. São Gabriel da Cachoeira, no mês de maio, decretou estado de emergência por conta da malária, quando foi identificado um surto da doença na localidade. Olha, muita gente já deve ter percebido que a Avenida de Jamo Batista está mais florida. É a época dos IPs. O projeto de arborização começou há seis anos aqui em Manaus. Elas são coloridas e chamam a atenção de quem passa. As árvores plantadas em 2012 floresceram, contrastam com o movimento dos automóveis e amenizam a paisagem urbana. Do alto, é possível perceber a mudança para melhor da paisagem. Fica melhor, fica mais bonito e é isso, fica bem agradável. O Florido dos IPs é o objetivo de um projeto de arborização iniciado há seis anos e que, além do verde, tenta trazer ao dia a dia da cidade a consciência ambiental. As pressões urbanas e crescimento desordenado reduziram e degradaram as áreas de mata. Era preciso reagir. Quando nós identificamos a cidade como uma das menos arborizadas do Brasil e aí esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo é exatamente para mudar esse status em relação às capitais brasileiras e a gente avançou bastante. Os IPs florescem quase sempre no período de setembro, um dos meses mais quentes do ano. O clima estava bem seco, aí depois ficou úmido, depois ficou seco e agora está lindo. São mais de 300 IPs ao longo da Avenida de Jaume Batista, um projeto que torna Manaus mais verde e, sem dúvida, bonita e agradável. A gente pede que as pessoas entendam que o que nós estamos fazendo é trazendo um benefício para as futuras gerações, a qualidade do ar, a qualidade climática, principalmente, vai ser em virtude desse trabalho de plantio que a gente está fazendo. Quem passa reconhece a beleza das flores e também o valor. É muito bonito, é algo da natureza, simboliza a mulher. O ambiente fica melhor, até a nossa respiração fica melhor com as plantas floridas. Legal, né? O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h20 ao vivo. Espero você. E aí 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 Obrigado.